Salve, salve! Salve! Última chance na casa mais uma vez. Mês do hip hop, certo? Vamos fazer aquela live maneira. Tô aqui com o meu parceiro, Jonathan Oliveira. Salve, salve! Certo? DJ Carabas tá aqui também na contenção, viu? Ô, preço! É, vai pensando. O time tá montado. Vamos fazer aqui, última chance, rimas acústicas. É um bagulho meio improvisado, certo? Faz tempo que a gente queria fazer essa parada assim, num violãozinho. E hoje a gente vai tirar a onda, né? Tiração de onda, certo? Vai, sigla! É temporada de graça, o meu mic está bem em casa. Não adianta se esconder em casa. O vinho na mira, meu time rima, corpo na vala. É temporada de graça, o meu mic está bem em casa. Não adianta se esconder em casa. O vinho na mira, o time rima, rima a viada que rasga a garganta. Em tempo de caça, só bom de raça que não vira janta. Então se adianta, porque não adianta se esconder. Tem muito mais que 3D. Pula aí, vaginas 10. Gente que não sente amor, afeto e carinho. Destroça a rosa pelo prazer de abraçar. Vampiros capitalistas atacam uma jugular. Sugam nossas economias até nos matar. Na fila do hospital com 40 graus de febre. Ambulatório é um velório, cena de que eu rei e der. Entre nós se divertem. Os malignos ambiciosos e avaritos. Esquitos vendem a alma pelo brilho dela plata. Que fura o peito de lobisomem de terra em gravata. Pelo preto e parda, atrai ratos de farda. Diz que não miro, atiro, rima que fura a carcaça. Não mostro na praça que vida é de graça. Mas floresta de aço e concreto não é encantada. Eu tô de capuz contra a luz, empurrando chuim. Não adianta correr e gritar. Não adianta correr e gritar. Mirei na cabeça pra atingir a mente de quem não entendeu esse jogo, mano. Pelo dinheiro e desespero, mato o outro. É temporada de casa, o meu mar está bem em casa. Não adianta se esconder em casa. Eu vou na mira e o time rima, cortei na bala. É temporada de casa, o meu mar está bem em casa. Não adianta se esconder em casa. Eu vou na mira e o time rima. Hey, cegando são três, fios. Ambulantes, não confio, não desacredito. Meu instante adiante, bem sorridente. Como uma serpente, carrego pente. Olho no olho e não baço os dentes. O inverno é quente, pombola na escuridão reluzente. O corpo que tá aí, tem que eu se estrelacamente. Minha parte de rimador, combatente. Não é por acaso, faz o ruim, não quebra facilmente. Eu tô na frente do confronto, todo dia, o dia todo. É o patrão, é o fusão, é o som, é o mundo louco, não é pouco. Equívoco na corda, bamba, escorrega, vira alvo nessa guerra. Falso profeta, se levantar com a grana do fiel. Vem rei da salvação, terreno no céu. Minha rima é que pleu, fogo no seu chapéu. Você não vai sair leso desse bordel. Não será de mel, nem de prata. A lua dessa noite, você vai pagar por todo aquele açoite. Sua cadeira, seu tronco, a sala, sua senzala. Eu, no teu carrasco, reto ferro no brasa. Dança a bala, que a bala tá na agulha, dentro do gatilho. Insisto, eu nem pisco, me atiro. Minha rima não fala, tirando seu rosto. Esse sorriso canalha, no jogo disposto. Pai dos monstros, é temporada de casa. Tem, tem, tem. É temporada de casa. O meu mar está em brasa. Não adianta se esconder em casa. Eu vou na mira, e o time rima. Tô com a vala. Tem, é temporada de casa. O meu mar está em brasa. Não adianta se esconder em casa. Eu vou na mira, e o time rima. Corpo na vala. Matar o tempo não é homicídio, é suicídio. O tempo é lento, do lado de dentro do exílio. Depois de apertar o gatilho, o tempo é só um brilho que se apagará. Depois do último suspiro. Tico-taque do relógio é constante. Aconteça o que aconteça sempre. Segue adiante. Segundo são diamantes. E o tempo é ouro. No encontro dos amantes, num rasante. Ele passa, ele voa. E a mão consegue segurar o furo na canola. Então, rema, rema do que o mar. Manda sereno, rugas e cicatrizes são sinais do tempo. E há quem diga que o tempo é de medo. Faz futuro e depois morre, sem deixar que o herdeiro. A viagem pelo tempo é só uma. Fica e só fotografia. São saudades que alimentam o coração. E então, o tempo é o que ele vai te ensinar. Que só no tempo a gente chega lá. E se correr demais vai tropeçar. Tem tempo é o tempo e ele vai te mostrar. Onde ter valor a quem te amar. A certeza do amanhã te engana. O pompeiro do relógio chamar. O tempo pra bailar. E a areia da ampulheta cai. Tic-tac, tic-tac, vai, vai, vai. Até que a morte nos separe desse plano. Viver é o plano. Então, pega a estrada e vamos que vamos. Entre assombros e escombros sobre os ombros. Somos o que somos. Alma e cromossomos. Quem se torna refém do próprio sono. Não tem tempo pra realizar os seus sonhos. Eu tenho mais passado. E mesmo eu já não tenho tempo pra ficar. Em cima do meu, eu estou dormindo menos. Fazendo mais poesia. Sonhando acordado como jamais sonhei um dia. Então, eu reservei um tempo pra mim. Pra minha preta. Pra gente matar de greve. Já rodeou e jurieda. Eu dei um beijo na minha mãe. Um abraço. Meus meus filhos, um tempo. Salve! Preciso dizer que amo vocês. Porque meu tempo pode se acabar antes das seis. Pai, eu queria ter cantado em samba contigo. Do Zeca, sei lá. Se paga o artigo. Mas aí, já comigo, sorrindo pra vida. Porque o tempo é veloz. E a estrada é de subida. Não tem todo o tempo do mundo. Imagina, mas tem o mundo inteiro. Então, fé nessa corrida. Eu vou pegar todos vocês agora. Eu vou tocar na caixada agora. Você não pode, mas não me assustar Não, não, não Vou pegar todos vocês agora Vou dancar na caixa de Pandora Você não pode, mas não me assustar Mas é que hoje amanhece disposto Tanto pra caçar demônios Vou encher a caixa de Pandora e trancar No palabouço, fardado do osso Protejo o pescoço, chute o sal grosso Hoje você não passará Na hora do almoço eu sou O Constantino e do Cine da vida real Me apenta que arrebenta quem ostenta praticar o mal Seu bullying é cyber, mas o suicídio não é virtual Então seu castigo será algo do tipo sobrenatural Eu mergulhei no Tartar, o Evo, a ganância, a ignorância Assisto o machismo, o fascismo, o que tem com a minha lança Protegendo a esperança, do sorriso das crianças A guerra é pela paz, mas não é santa, se colhe o que planta Vestido e armado com as almas de São Jorge Sigo adiante, pra que meus inimigos tenham pés, mas não dá um câncer Tendo mal, os não me peguem, os não me vejam afinal E nem mesmo o pensamento de eles possam perder o que fazer mal Eu vou pegar todos vocês agora Vou tentar na caixa de bandora Vocês não podem mais me assustar Não, vocês não podem mais me assustar Eu vou pegar todos vocês agora Vou tentar na caixa de bandora Vocês não podem mais me assustar Eu sigo caminhando pelo vale da sombra e da morte Tô na fé e não na sorte Quem me protege não dói Muita coisa por aqui passa batido na lei dos homens Mas na lei do retorno você corre, corre Mas nunca foge, você pode se esconder Mas seu cheiro de enxofre te denuncia Minha rima é profecia que será cumprida Judas na mira, perdão não vai ser a saída Vai aprender com a dor que também morre Quem atira? Bala que faz vítima e decente não é perdida Sertona roubada e certeza de riqueza maldita Todo em castelo erguido, o mal se escrava Vai virar ruína depois da minha chegada Veloz, feroz, alvoz, luz e chusco Espada vingadora, o crepúsculo O guardião da caixa de bandora Eu vou pegar todos vocês agora Vou tentar na caixa de bandora Vocês não podem mais me assustar Não, não podem não Eu não vou pegar todos vocês agora Vou tentar na caixa de bandora Vocês não podem mais me assustar Porque eu vou pegar todos vocês agora Vou tentar na caixa de bandora Vocês não podem mais me assustar Ei, eu vou pegar todos vocês agora Vou tentar na caixa de bandora Vocês não podem mais me assustar Tá cruel, mas coragem na missão, certo? Isso aí, vamos que vamos Daquele jeito, vocês tão vendo aí que é Tudo improviso, mas isso que é legal, tá ligado? O rap também, isso também faz parte do rap Essa parada do improviso Todo mundo sabe que o rap nasceu do improviso Tá ligado? Dos caras fazendo rima na rua Os freestyleiros Salve pra todos os freestyleiros aí Eu não tenho todo esse talento Mas admiro pra caramba, certo? Salve pra todos os freestyleiros aí O rap é isso, tá ligado? E olha aí, nós misturando tudo e mais um pouco Será que deu pra Deus é pra seguir? Ou também pode ser uma quebra ali Mas toda Deus quer dar um debate A gente sente o que fere Será que toda Deus é pra seguir? Ou também pode ser uma quebra ali Mas toda Deus quer dar um debate A gente sente Adeus até breve, até logo, até já Até que a morte nos separe Do surda em outro lugar A dor do parto é o que nos traz a vida Será que de lá pra cá Também existe o respeito No alvo de todas as minhas lembranças que te fazem chorar Alguém que se foi um dia E você sonha em encontrar Viemos ao mundo e dele partiremos Se é adeus ou até breve Ainda não sabemos Seres terrenos tão pequenos Seres terrenos tão pequenos ou que somos Espíritos em cromos somos Às vezes é difícil dizer Vai, 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 vai Mas é preciso compreender No manuclaia Às vezes é difícil dizer Vai, 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 vai Mas é preciso compreender No manuclaia Sabemos pois não é sequedo Parte das tempos parte ao meio Pra quem fica preciso ter força Pra se reconforrer por inteiro Porém o inteiro também faz parte de algum maior S.O.S. meu amor Nunca estarei no sós Partida provoca saudade Saudade nem sempre provoca amor Eu guardei teu sorriso amigo E a ferida se caduzou Ninguém está preparado É claro, mas também não é tão claro assim Será que toda a Deus é pra sempre? Será que esse é o fim? Será que toda a Deus é pra sempre? Ou também pode ser uma fé pra mim? Mas toda a Deus que é dado e de repente A gente sente tudo que fere Será que toda a Deus é pra ser rei? Ou também pode ser uma fé pra mim? Será que toda a Deus? Vamos fazer uma homenagem aqui nessa mesma pegada Pode continuar Vamos homenagear ao grande maestro do canal Grande Mestre Sabotage Certo? A vida não é só de desvantagem Desvantagem, comida de malandragem É que é o som do Sabotage Sabotage A vida não é só de desvantagem Desvantagem, comida de malandragem É que é o som do Sabotage Eu ouvi, eu curti Sabotage Aorim, o neguinho do clínico E cantava assim O bonga, quem é que vai buscar? Cabeça de nego, fumaça É meu rabo, lembrar Balando em que deixou saudade É pé com com isso É viagem É o Tupá E 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 a Favela Muvuca Sabote o mandarim E a Sonora das Duas do Tupá E o Tupá E a Minha Teutada Da Sua Em Nossos Corações A saga continua segura Por mim essa é a mensagem É pé compromisso É viagem Sabotage 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 A vida Não é só de desvantagem Oh, 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 oh Com o beat malambra ali É pé o som Sabotage Oh, 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 oh A vida Não é só de desvantagem É só de desvantagem Uh, oh, 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 oh Com o beat malambra ali É pé o som Sabotage Oh, 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 oh Menina Lebrão Vermelho Batom Fumista curtou Malandona Pessoa Sabotica não Convoca no som, mapa de irmão De toda a firma, da menina leitão Vermelho batom, foi vista com o jovem Marando na braça, sabote que eu não Convoca no som, mapa de irmão É só de desvantagem O que é de malandragem É pra som, só a vontade Só a vontade A vida, ah, ah Não é só de desvantagem O que é de malandragem O que é de malandragem É pra som, só a vontade Agora é só arte Foi Deus que fez Foi Deus que fez Tudo de bom que há na terra Foi Deus que fez Foi Deus que fez Foi Deus que fez Tudo de bom que há na terra Foi Deus que fez Fez seis e sete dias Tudo de bom que se tem Fez a terra, o céu e o mar E fez, fez você também Também, também ou não Fez o sol e fez a lua E as belas pra brilhar Fez as flores perfumadas Pássaros livre pra roubar Ele fez a água cristalina Ar puro pra respirar Fez a noite e o dia Criear frutos e flores Falna e flora Nos ensinou que o amor é preciso Pra viver bem mais Ao homem deu um livro E o que o homem faz Polui o ar, polui as águas Destrói vida, destrói arma Pelo dinheiro, move, mata de terra E gravata, nem desfaz Sagaçada Foi criada Sua imagem de semelhança Mas do criador assim Tomou distância Eu vejo a esperança Do futuro do país Lavando as suas mágoas Em um chafariz Difícil é ser feliz 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 Mano, essa música aí A gente tentou produzir Há várias vezes Era muito antiga Mas a gente tava brincando Com o violão E eu comecei a lembrar E fizemos E produzimos também Não sei se vai ficar Perfeito Mas é isso Perfeito Nós estamos lá De dar cuidado Quando a noite cai A lua se faz Brigante nos atrai Malqueiros demais Perfeitos demais Melhor curtir na paz Quando a noite cai A lua se faz Brigante nos atrai Perversos demais Polícia demais Melhor curtir na paz O céu O céu As estrelas A lua Convoca As criaturas Que no véu da noite Se encontram E se misturam Cada um na sua Brincadilha Tem que ter malícia Minas saias Na pista Estilha Cuidado com a intriga E olho grande Na mulher alheia Vagabundo De derruba Da fuga E se despeiteia Lindo as ceias Do mar Em meia brisa Esperando a freguesia Que encosta o carro Na esquina A lua brilha Em meio a escuridão Na boemia A traída De plantão Cerveja Ou whisky Ou simples Maria mole Nos corró Nos pagode Nos bote Da zona norte A noite é pra quem pode Não é pra quem quer Quem tem fragante Da ligeira Que os coxinhas Pão no pé A noite é pra quem pode Não é pra quem quer Quem tem fragante Quando a noite cai A lua se faz Brilhante nos atrai Perversas demais Feliz é demais Melhor curtir na paz Quando a noite cai A lua se faz Brilhante nos atrai Perversas demais Feliz é demais Melhor curtir na paz Mas tem que saber Curtiram se envolver Não mataram morrer Tentei proceder Se for pra resolver Melhor apaziguar Deixa rolar Porque o rap está no ar Deixa as minhas chegar Se requebrar O clima vai esquentar A lua no céu A lua no céu Prato de mel Bem, vamos brindar A noite é nossa Não há quem possa A gente vai se amar Quando a noite cai A lua se faz Brilhante nos atrai Queiro demais Perversas demais Melhor curtir na paz Quando a noite cai A lua se faz Brilhante nos atrai Queiro demais Perversas demais Melhor curtir na paz Quando a noite cai Quando a noite cai Quando a noite cai Ela sonha com a perna Edifício Opa Eu com uma casa Lá na praça Do jacenã Mas na verdade O alupel Vai descer amanhã O nosso quarto E cozinha Realmente é um divã E ao som Do Djavan A gente bebe Dança Dá risada E faz barguns Assim feito criança A parede E a janela Do quarto Se balança E ela preocupada Com o radar Da vizinhança Ela me pede uma aliança E eu sei que eu meto Ela diz que eu meto O louco já faz Na bom tempo Eu digo que a aliança Está dentro do peito Guardada sete chaves Isso não é um segredo São quinze carnavais Várias tempestades A chama sempre acesa E lugar em miarte Oh minha vista Te amou Ai Na pele Na frase Seja até que o quanto Dure esse amor Que dure para sempre Venha abençoado Por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que ponha fogo em mim Quem não quer Um amor Assim 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 Vai mexer Viu filhote Velho Vamos fazer agora a caideira Aquela lá pra cima Chegou em Deus Essa é uma pegada Essa música se chama Ecomênica É isso? Ecomênica Ela busca Compensar mais ou menos Todas as religiões Tá ligado? Sem preconceito Cada um É o seu quadrado Amém Axé Shalom Namaste Saravá É isso? Vamos fazer a brigada Fé em Deus Fé em Já Em Alá Oxalá Pra vida melhorar Fé em Deus Fé em Já Em Alá Oxalá Pra vida melhorar Fé na corrida Da vida sofrida Que assim cicatriza A chaga ferida Fé no amor Na força do bem Bem Fé Pra quem vai Vai Fé Pra quem vem Vem Fé Pra quem acende Vela Reza E bate Tambor Por vida O ambiente Contém Fumador Pra quem ajoelha Em jejum Conta Me louvou Orando em línguas O milagre Hoje Operou Fé Pra quem não tem fé Fé Pra quem tá A pé Fé Pra mim Fé Pra você Fé Pra Maria José Pois é Fé 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 em Deus Fé em Deus Fé em Já Em Alá Oxalá Pra vida melhorar Fé em Deus Fé em Já Em Alá Oxalá Pra vida melhorar Fé 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 Pra quem lê a Bíblia Ou o autorão Pra quem precisa de alivio Pro seu coração Fé E Nossa Senhora Senhor do confim No Jorge da Capadócia Que olha por mim Fé Nos anjos da guarda Que vem lá no céu Fim Perubim Será vir A João Juliel Fé De papel Derrete na chuva Fé De Davi Até de Deus Te derruba Que a Guimé Pacoá E arrunda Porque Deus ajuda Quem cedo Madruga Andar com fé Eu vou Que eu quero Que os turma Faia Andar com fé Eu vou Fé Fé Em Deus Fé Em Já Venha lá Oxalá Pra vida melhorar Fé Fé Em Deus Fé Em Já Venha lá Oxalá Pra mudar Melhorar Mandar com fé Eu vou Que a fé Não costuma Faia Mandar com fé Eu vou Que a fé Não costuma Faia Mandar com fé Eu vou Que a fé Não costuma Faia Mandar com fé Eu vou Porque a fé não custa uma saia Não brinca com o filho de Jorge Não brinca com o filho de Ogum Não brinca com o filho de Jorge Não brinca com o filho de Ogum Porque Jorge é da capa doce E Ogum não é qualquer um Porque Jorge é da capa doce E Ogum não é qualquer um Fé em Deus Fé em Deus Vem calar, oxalá Pra mudar, melhorar Fé em Deus Fé em Já Vem calar, em Alá, Oxalá Pra mudar, melhorar Fé em Deus Fé em Já Vem calar, em Alá, Oxalá Pra mudar, melhorar Andar com fé eu vou Que a fé não custa uma faia Andar com fé eu vou Que a fé não custa uma faia Andar com fé eu vou Que a fé não custa uma faia Andar com fé eu vou Que a fé não custa uma faia É isso, última chance Rimas acústicas Certo, beijo no hip hop Certo, valeu T Falou